Falando com vocês de Trindade Goiás, da loja H2S, uma loja que abriu, tem pouco tempo, mas tem coisas maravilhosas, artesanais em madeira e outros produtos também para decoração e utilidades. Qual o nome da rua? Rua 106, quadra 53, lote 14, 925, sala 1, setor Ana Rosa, Trindade Goiás. Isso, tem um mês que eles chegaram de Caldas Nova, essa é a proprietária Dona Lúcia, Dona Lúcia, esposo dela? Hélio. Senhor Hélio, ele é o artista, tá? De tudo isso de maravilhoso aqui que tem nessa loja, então vamos dar uma olhadinha aqui, olhem só. Olha, são todos os artigos, todas as peças artesanais são confeccionadas em madeira. Isso aqui são escudos, não é? É escudos. São escudos. Armas medieval. Armas medievais aqui todas, ó, todos os escudos, olha que coisa linda que trabalho. Olha só, gente, jogo de panela, olha só, isso é panela de ferro? Olha só, aqui panela. Panela de ferro. De ferro, gente, o jogo é completo. Olha, tudo que vocês pensarem, tanto utilitário, esse aqui é chamado alambique, não é? É, esse é o pingômetro. É, pingômetro, eu também não conheço o nome, olha que coisa mais linda. Olha só, gente, pra colocar no jardim, do lado externo da casa, do lado interno, na varanda, na área. Vamos dar uma volta pela loja. Olha quanta coisa linda. Quanto artesanato. Olha só, os bulis. Antiguidade, olha o ferro. Esse é o ferro antigo, né, que usava, vapor? É. Olha. Ferro de braço. Ferro de braço, não é vapor. Vapor é moderno, eu errei. Olha só, que lindo, pra colocar no jardim, os animaizinhos, olha. Tudo muito perfeito. Os vasos, as fontes. As fontes que podem ser colocadas no jardim de inverno, no lado externo da casa. Isso vai do gosto da decoração. Gente, as namoradeiras, lá no alvo. Olha que lindas as namoradeiras. Tem elas de tamanho maior e tem elas, assim, ó. Que são as africanas, ó. Olha só, que trabalho lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada por coruja. Olha só as corujas lá em cima. Tem coruja de todo jeito, pra todo gosto. É tudo lindo. Olha os vasos, gente. Cada trabalho maravilhoso. Que lindo, lindo, lindo. Olha os luzes. Olha. Todos os artesanais. Olha o baluarte, olha o chapéu. Esse aqui é peito da madeira mesmo, não é? É o cacho de coco. Cacho de coco. Cacho de coco, gente. É tudo muito criativo, muito bem elaborado, muito lindo. Olha, pra colocar no jardim, olha. Lindo, lindo, lindo. Olha só o expositor. Olha o cavalo marinho, gente. Olha a tartaruga, borboleta. Tudo lindo, viu? Então, olha. Tô dando a dica. Eu estava passando. E como eu faço isso em todas as cidades que eu moro, sempre o que é bom é pra compartilhar. Fica aí a dica pra você quando você vier à trindade. Ou se você mexer com esse tipo de comércio, se você tiver algum comércio relacionado a artesanato, vocês podem comprar pra revender, tá? Um beijo no coração de todo mundo e boa tarde.